Aleluia, não desista de orar meus irmãos, a oração é uma arma poderosa que nos permite ser íntimo do nosso Pai. Uma das orações de Jesus que me chamou a atenção é quando ele está orando que está preste para ser entregue. E a Bíblia diz que ele ora com tanto fervor que seu suor se transforma em gota de sangue. Jesus, meus irmãos, glória ao nosso Deus, ele tinha prazer em orar, de falar com o Pai. Glória ao nosso Deus e muitas vezes a gente não quer orar, não quer pagar preço, mas nós temos que aprender com Jesus. Porque ele disse, aprendei de mim e não tem professão melhor do que o nosso Jesus. Amém? Glória ao nosso Deus, não desista de orar. Independente do que você está passando, é aí que você tem que orar mais ainda. Amém? Persistir na oração. Amém? Glória ao nosso Deus.